Rádio Bandeirantes Como vimos ontem, o preço do seguro é o grande impeditivo do motorista para contratar o serviço. Apenas três em cada dez carros que rodam no Brasil estão segurados. País onde um carro é roubado a cada três minutos. Segundo o levantamento da inflação do carro, que calcula os custos que o motorista tem para andar e fazer a manutenção, o seguro é o segundo item mais caro para o motorista. Só perde para o combustível. É muito dinheiro, considerando que há ainda gastos com despesas gerais e, na maioria das vezes, ainda a prestação do financiamento do carro. Assim é que algumas seguradoras voltaram a operar em modalidades que oferecem apenas garantia para roubo e furto, deixando o risco do acidente para o cliente, que, no entanto, vai pagar um preço bem menor. O sistema de rastreamento de veículos foi a alternativa encontrada por algumas empresas para oferecer certa segurança. A garantia da recuperação do carro é de cerca de 85%, mas o sistema ressarce o valor do carro ao cliente em caso de falha no rastreamento. A Iturã lançou o sistema de rastreamento com seguro em 2009, conquistando um público que não estava no mercado tradicional e, portanto, ampliando o espectro da frota segurada brasileira. Hoje, ela é líder de mercado, com 60% dos negócios, e passou a ter a concorrência de outras empresas, como o Car System, Positron, Sigo, Auto Fácil, todas oferecendo um serviço mais barato e acolhendo aquele consumidor que é desprezado pelas seguradoras tradicionais. Amanhã, no último boletim da série Seguro, Não Te Quero, Não Te Largo, você vai saber que o serviço tem um péssimo conceito simbólico, já que você paga o seguro para não usar. Joel Leite, da Agência Autoinforme, para a Rádio Bandeirantes.